E aí E aí Guana e lá Wow 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 E aí Nunca cara Hãe demais Hãe Cá 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 Ítale Ítale Tive, 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 tive. Espera, espera, espera. Estou aqui, não? Sim, 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 sim. Sim? Estou aqui, não? Guilhomano. Você... Para a vida. Para a vida. Por favor, pessoal. Coldre e um aos dois, ajudando-o. Agradeço em consciência e um junto. Um modo e um ajuda. Um bom do outro. Um bom dia. Se minded não nos fortalece. Um bom dia. Eu acho que é isso aí. Eu sou que é um pessoal de Ardofor. E o Senhor Jesus. Eu ainda estou com você. E o que você conhece? Eu não estou com Aeni. Eu não estou com você, insa-a-I. Eu sou com você. Eu estou com você com você. Você está com você com a Aeni. Eu estou com você. Eu sou um homem especial, minha esposa é É um dia ruim. Ela se espalha. E você não se espalha? Sim. 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 Mas hoje é especial. Sim. 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 A fada é uma olhada de boba. É uma olhada de boba. Sim. É um alhada de boba. Não, não é um alhada de boba. Se não se espalha, você está no alhada de boba. É um alhada de boba. Sim. Aí você está. Vê o alhada de boba. Sim. É uma alhada de boba. Eu coloquei nossas bobas em basa. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não é só que não se encontram. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Exatamente. Os meus irmãos e meus irmãos, vocês vão ter uma honra. Nós vamos ter uma honra. Sim? Nós vamos ter uma honra. Nós vamos ter uma honra. Ok? Nós vamos ter uma honra. Sempre. Obrigado por sua flor. Não adianta. Não adianta. Não adianta, baby. Obrigado. Marca! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Ele está no sé, como você está no meu coração. Você está no meu coração. Você está no meu coração. Ei? Você está no meu coração. Não é como eu não sou. Muita. Você sabe que é uma pessoa que você conhece. Quando você está no meu coração? Teste dia um prazer e assim não estamos ficando com um prazer em paz. Hum, hum, hum. É um prazer, é um prazer em paz. É a dia é um prazer人aaa, tá? Vamos ao nosso passar a festa, ok? É um prazer. Faz o tempo tu. Aí você está vendo a festa em paz, né? Não, não, não. Entendem? Não, não. Só relaxe, esqueça de se descanso. Por um minuto. Tudo sobre você. Você, você, você. Não, não. Não, não. Porque é uma situação de descanso, porque é uma situação de descanso, porque é uma situação de descanso, é uma situação de descanso, e ela está em 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 descanso. É. 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 É isso aí, mentira. Quem é isso? Mas os homens devem ser capaz de dizer. Mas quem é isso? A gente devem ter a vontade de me dar. Porque quando eles estão dentro do que eles, eles estão fazendo isso. Eles têm medo de ter pessoas. eles não estão aqui, eles não estão aqui. Eles não estão aqui, eles não estão aqui, Eles falam assim, Isso é isso aí, ma'am? Isso é isso aí. Não? Isso aí não está aqui. Não é isso aí? E você pode fazer os homens? Sim. E você pode fazer isso? Você pode me dizer, meu irmão. Meu irmão, é um dia. É um dia que é um dia ruim. Tudo por você. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não sei se eu não estou com a gente, mas não vou fazer isso. Eu não estou com a gente. Eu não estou com a gente. Eu sou a gente que me chamou de homens de jovens, como sejam eles, como os jovens, em Somali, em Nairôbia. Então, se você não pode fazer isso, onde está o mundo em um lockdown, mas não há um problema. Quando a gente está em casa, eles estão em casa, e eles estão em casa. 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 Por favor, para você não deveria ser trabalhado. Por favor, para você não permitirá que você seja trabalhado. Bom, na minha vida pequeixamente, com emoção, A minha vida é uma situação, mas ainda que esta, a vida é a vida. São Paulo e eu. Se você quer dizer que eu não sei. O que eu quero dizer hases que eu deixei muito. O que eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu quero dizer. E... Eu quero dizer. Quando você quer dizer que eu estou aqui, você pode dizer que você está ali em casa. Eu quero dizer, isso é melhor você. É só isso. Eu quero dizer. Nós nos vamos ir para oingo a segunda tarde. Tudo bem. Nós temos que nos levantar e fazer o que é que não se cairmos. E se nós os atendendo a gente para căr e ter controle a gente. Você tem que ser surpreso. Então, nós vamos tornar a casa. Nós vamos embora. Nós vamos lá. Nós vamos te levantar e ficar em casa de casa. Eu vou passar para o lugar a segunda tarde. Eu vou passar para o seguinte. Eu vou te falar do que eu sei. o povo. Temure do Brasil. Os caralhos foram开es, eles vão dizer pra isso. Então eles estavam enviando o Brasil para poder passar de hoje em dia. O Brasil estava criado como um dos grandes smokes. Então era bom. Eles estavam enviando de uma casa que estava com os caralhos e com as pessoas que eram e os homens eram da família. Os homens eram da família, os homens eram da família. Ele disse que era genauso. Ele disse que era o pai. Ah não, é que sou um nenado? Não, não. Se você não pisar de vocês? Não. Se não, você viu? Não isso. Como dizer? Nós não conseguimos. Porque nunca é o nenê do meu pai. Mas estamos comédia. Não. Isso é isso. Não é orgulho que é de mim? Nós já fazemos que não é Geschäft. Você vai te fazer isso? Quer dizer, você vai te falar que você não é dinheiro. Eu em um personagens que é que você use para perguntar sobre o caso, o que você está dizendo que está nașa estacionada né? O que é isso que você está dizendo? O trabalho é que você faz uma resolução. É isso que você diz que você faz. Você quer ver se você quer ver se eu disse para o nosso pai. Você quer ver a sua família em minha casa. Eu amo você. Thank you so much. Salam. Obrigado, filho.